A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Ah. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Come on. Come on. Música 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 O que é isso? Secaz, Discov, DJ Apps Secaz, Discov, DJ Apps Discov, Discov, DJ Apps Pasha Masakur Al-Aha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Boa sessina, aima no papura, gudrake ingedust Wadda não sei ikas vendiena, aima no papura, gudrake ingedust Wadda não sei ikas vendienas Wadda não sei ikas vendi Wadda não sei ikas vendi